Fala aí galera, hoje eu vou fazer uma revisão bem básica aqui no Jeep Renegade, tá certo? Eu comprei ele já com 100.000 km e obviamente os pneus não estão lá essas coisas, né? Eu tava com aquela ideia de comprar rodas Aro 17, né, do Jeep Longitude pra pôr nele Só que agora eu não tô podendo fazer isso não, né galera? Final de ano aí, presente natal, né? Fazendo obra em casa, troquei de carro e tal É papai, não tem programador que dá conta de bancar esses gastos, né? Então eu vou só fazer o básico, que é o quê? O básico que eu vou fazer aqui é simplesmente arrancar, né? Vou tirar o pneu que tá muito ruim, que é o meu pneu dianteiro direito, né? Esse pneu tá uma porcaria, eu encho ele num dia, no outro já tá murcho Vou arrancar ele fora e vou pôr um novo, né? E aí meu step tá zero, né? Quem viu aquele vídeo lá do dia que eu fui comprar o carro Eu até mencionei isso, que o step tava zero Então eu vou passar ele, o step ele é igual, né? A medida do pneu Não é aquele step de 80 km por hora Ele tá um pneu zero lá da Pirelli Scorpion Um pneu verde, né? Que é o pneu que economiza aí combustível Vou passar ele pra frente Vou colocar um outro novinho igual Do lado direito, tá certo? E aí o que tá na esquerda, que tá meio ruim Eu vou passar pra trás Ou seja, o que que eu vou fazer, galera? Vou pegar os pneus de trás, que tão mais ou menos Pôr na frente Pegar, pegar os da frente Passar pra trás E aí esse que tá ruim Eu vou substituir pelo do step E o outro que tá mais ou menos Eu vou pôr um novo E vou passar esse que mais ou menos pro step Deu pra entender, né? É um rodízio de rodas aqui do carro De pneus, né? Junto com a adição de um pneu novo Eu notei um detalhe curioso desse carro Olha só a grade dele Só tem ventilação embaixo O resto é fechado Curioso, né? A gente vê essa gradona estilo Jeep Mas o ar só tá entrando ali, ó Em cima é fechado E embaixo que entra ar Olha aí o pneuzinho novo Bonitinho, já colocado Eu ainda não abandonei aquele projeto De colocar as rodas 17, né? Do longitude Então por isso que eu fiz só essa conchambrada aí Pra aguentar aí uns bons quilômetros Vai aguentar, né? Acho que isso aí dá pro resto da vida Se eu quiser, sim, até uns 1, 2, 3 anos Dá tranquilo, isso daí aguenta, né? Mas, assim, eu acho que talvez nos próximos 3, 4 meses Eu já faça essa troca da roda, né? Então eu falei, bom, vamos dar uma conchambrada aqui, né? Fazer o que que deu O carro tá com 103.200 km aí Faz mais ou menos uns... Eu rodei 160 km com ele em 3 dias, né? Desde que eu peguei ele Aquela coisa, né? É gostoso quando você pega um carro novo Você quer andar com ele, né? E aí eu vou fazer isso, galera Eu vou pegar e vou deixar ele rodando assim, né? Fez o balanceamento, tudo certinho Alinhamento essas coisas não precisou fazer Que tá redondinho, né? Dizem que fez isso na concessionária Não tenho certeza E qual que foi o custo aí, né, mano? 570, total 550 do pneu Mais 95 reais de rodízio Montagem e desmontagem de pneu Balanceamento, né? Tudo isso Só alinhamento que eu não fiz, né? Então você veja só, né? Que pra trocar um pneu Foi o preço aí que dava praticamente Pra trocar uns 4 remolds, né? Só que eu quis pegar esse pneu green, né? Um pneu verde, né? Inclusive isso daí impacta no consumo Dizem aí que dá uma diferença de consumo Em torno de 30%, né? Então eu não sei, não sei Eu vou revelar em breve, né? O primeiro vídeo aí Com o consumo desse carro Que é um ponto polêmico também, né? Claro que quando eu escolhi esse carro Eu não tava preocupado, assim Com o consumo Porque aquilo Trabalha em casa, né, galera? Porra, eu nem saio de casa Quase rodo pouco o carro Vou rodar mais pra viajar, né? Tinha um desse igualzinho A gás natural Só que aí eu fui oferecer Meu artigo com gás também O cara não quis pegar O artigo com gás, não Eu tô com esse gás aqui Eu não consigo vender É igualzinho o meu, né? E eu já descobri também Algumas coisas sobre esse carro Que fazem ele consumir mais, né? Eu vou relevar Revelar isso daí No próximo vídeo Que eu vou fazer, né? Sobre consumo do carro E tudo mais, né? Então, galera Eu vou ficando por aqui, né? Esse pneu verde Dizem que faz ele consumir menos Então, pensa O carro já tá com os quatro pneus verdes Ainda tá bebendo Do jeito que tiver Você imagina Se bota o pneu rebondão aí É foda, né? Você vai queimar esses 500 reais aí Rapidinho Em combustível Três dias O carro bebeu Meio tanque já de álcool Darkness closing In on me Filled with apathy You see the best in me When it gets hard to see